E aí gente, começando o vídeo, começando o vídeo, começando o vídeo, vamos começar a partida, que pegou o pé tudo. Começando a partida. Toma Léo, toma Léo, toma Léo, toma Léo, toma Léo, vamos lá. Vou apertar o botão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos pegar? O que é agora? Ok. Ele pode ver se está apresentando tudo. Olha, eu vou responder. Eu não sei o que é agora. Eu vou te ver. Man, não sei lá do ele. 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 Ele sai. Ah, não perdemos? Perdemos. Oh, por favor. Não sei lá do ele. Dupinha, 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 dupinha. Não dá porque eu estou usando. Hum, se não, esse... Esse é malandro. Esse é muito da U. Não sei se. Dá uma U. Cinco, goin', cinco. Não falo de tagada. Cinco. Basta, repa, põe? Não sei lá do ele. Um, dois, três. Um, dois, dupinha, dupinha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, três. E aí, Topinha! E aí, Topinha! E aí... Ainda um pouquinho aqui pra vocês ouvirem. Um pouquinho mais... Hum... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos aqui. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma carta. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, apertar o botão. Ah, Manu. Meu céu. Meu. Onde tem que chegar? Não sei se quer ver. Não sei se. Está aqui. Não sei se. Tinha o botão. Muito littleúciga. Melhor que vamos lá. Peraí. Olha aí. Vamos lá lá. Bom, vamos lá, vamos lá Vou mandar um monte? Vai mandar um monte pra comer Vai, vai, vai Vai, vai, vai vocês e depois eu vou terminar na live a live eu tô falando não é maravilhoso eu vou jogar fifa agora mas eu não vou jogar fifa agora mas eu vou sair melhor sair e aí 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 e aqui tá mais rápido e aí e aí e quando o time dele se a gente agora eu tinha me dois outros oi gente pode me seguir não deixa eu maquiai e eu vou apertar no botão não tá apertando que eu vou 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 bobby bota o botão aperta o botão não é botão tem uma manta só bó O que é isso? Ah, não Vamos jogar outra coisa, mano O que que eu jogo? Come aí, gente Vou sair de novo lá Vou Vou ver o meu vídeo Vou mandar de jogo Cadê? Cadê o meu jogo? Nesse Pai, gente Pai, gente, tudo bem? Pum, pum E aí? Tô vendo o TikTok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.